...calorizada, que é sempre trabalhada lá no Colégio Dom Bosco. Faço questão de destacar aqui pra você. Já conhece a estrutura do Colégio Dom Bosco, aqui no centro aqui da capital? Procura lá, dá tempo ainda. Conheça a estrutura. Às vezes você, não, meu filho já tá matriculado em determinado local, mas eu gostaria de conhecer, quem sabe, pra o próximo semestre aí, ou uma possível mudança posteriormente. Procura o Colégio Dom Bosco 3021-31, 3021-31, 38. É a super mega estrutura do Colégio Dom Bosco. Vai, Gui! Aqui, a educação vai além dos livros. Nós potencializamos o dom de cada um. O dom de cuidar. O dom de amar. E o dom de ensinar. Em 2020, estamos implantando a Escola Dom Bosco em João Pessoa, em parceria com a Pearson, o maior grupo educacional do mundo. Investindo numa melhor qualidade de ensino e pensando no bem-estar dos nossos alunos, pais e colaboradores, estamos trazendo lousas eletrônicas, sala de robótica e o projeto Amigavelmente. Todo mundo tem um dom. Venha descobrir o seu. Olha, como foi dito aí, né? Todo mundo tem um dom. Leva o seu filho pra descobrir o dom do aprender, do educar, do se tornar gente. Procura o Colégio Dom Bosco. 30, 21, 31, 31, 31. Fazer uma ligação pra lá, tá? Às vezes você tá zapeando o canal aí. Fazer uma ligação pra lá. Diz, ó, eu queria conhecer a estrutura, marcar um horário. Vai lá. 30, 21, 31, 38! Deixa eu fazer uma chamada aqui. Prepara aí o de... O de quem será? Eita! Vamos lançar aqui.